Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica que eu tiro o choco da galinha em dois dias Vocês podem fazer aí e depois vim comentar nos vídeos Rodrigo, realmente funciona, show de bola Eu tô com uma franga aqui, choca, totalmente choca Ela comecei a chocar por uns três dias, mas agora ela ficou direto no ninho, então tá totalmente choca E eu vou botar ela usando a técnica que eu uso e dois dias depois eu vou fazer o vídeo novamente E você também, que fizer aí a dica, vem aqui no canal, nesse vídeo e comenta se funcionou com você Que eu acredito que funciona Vou mostrar aqui a franga e vou falar algumas coisas pra vocês também A franga tá aqui, ó Tem muita gente, pessoal, que usa difirona, usa paracetamol, dá banho Antes eu usava muito banho, tá escrito isso, né, galinha já tava vindo pra mim O galinha delas vai ser ali, ó, já acabou os buracos, já botou algumas estacas já Mas, eu ainda não gostei pra vocês, mas amanhã eu já começo a mostrar Depois de amanhã tá pronto, certo? Aqui, ó Essa frangona bonita Ela tá totalmente choca, certo? Totalmente choca Veja o que é que eu vou fazer com ela E daqui a dois dias, pessoal, não vou nem cortar o vídeo Eu vou mostrar pra vocês como é que eu carrego a galinha aqui E é assim que eu pego a galinha aqui, que eu levo Eu dou uma dobra aqui na barriga Fico esforçando Coloco ela aqui, entra na costela Forço pra frente e o pé dela fica preso Não tem como eu empurrar a cadeira E segurar ela ao mesmo tempo Eu faço assim também, ó A gente tem que estar dando jeito pra aqui Eu faço assim também, ó Aqui Bota no peixe-forço e leva Vamos lá Eu vou mostrar agora pra vocês, hein Eu vou pegar essa franga aqui A galinha, né Já começou a botar Já ficou com a galinha Eu vou pegar ela Botar aqui nesse galinheiro Que já tem um gigante Porque se eu botar aqui Aqui tem ninho Uma das dicas é Coloca a ave No local que não dá pra ela fazer ninho Que seja chão Só o chão Certo? Eu poderia botar ali Eu poderia botar aqui Mas tem ninho E ela vai procurar O ninho de todo jeito Então eu vou botar ela aqui E outra coisa que eu tenho que fazer É pegar Vou fechar aqui agora Pra não ir embora Eu vou tirar o chão Dela, pessoal Porque Ela é franga ainda E eu não quero tirar Tintinhos agora Certo? Eu não quero tirar Tintinhos agora Por isso que eu vou tirar O chão dela A franga é muito Muito grande Não sei se vocês perceberam Com a renda minha Mas ela é bem graúda E agora Eu vou pegar um frango Vou pausar aqui Porque o frango tá solto E vou botar com ela Eu não vou dar banho Nessa galinha Não vou dar medicamento Não vou dar nada Só ração de postura E um frango Nada mais Certo? Você e outra Não esquece de Tirar qualquer coisa Que sirva de ninho Outra coisa também Então vendo essa luna aqui Essa luna só baixa a noite O local que a galinha Tem que ficar Tem que ser O máximo De claridade De luz possível Se eu pegar A galinha Botar aqui Mesmo com o galo E deixar essa luna Baixa Durante o dia também Que fica um pouco escuro Ela vai demorar mais Sair de mim Entenderam? Ela vai demorar mais Sair do choco Perdão Vai demorar sair do choco Então sempre Baixa a noite Aqui E durante o dia Já era Tem que levantar E deixar entrar O máximo De claridade Possível Eu vou botar com ela Um frango Que está começando A cobrir agora Certo? Porque eu não estou Botando ele Com galinha nenhum Ainda Aquele pintado lá Olha o bichão lá Eu vou tentar Pegar ele Já que ele está solto E volto Botando ele lá Já para vocês virem Eu nem filmei Pensei que ia ser difícil De pegar Mas é bem nocinho Estava comendo um pouco De milho aqui Que eu joguei Né? E vou levar lá Para ela agora Do mesmo jeito Que eu boto os outros A gente tem que Contar só com o gato Viram agora o segredo? Agora eu vou tirar As duas Quintas gigantes Que eu tinha botado Elas Com um gigante negro Mas elas não estão Nem perto de botar não Tem uma que está Terminando a muda ainda Então eu deixei O gigante negro Separado E quando ela começar A botar Eu Coloco ele junto Certo? Mas elas demoraram Muito de botar Eu soltei Beleza? Depois de amanhã Vai Todos os caipiras gigantes O balão Vão para a solta grande Certo? Então vai ficar Separado só A gente gigante E a gigante negro Então não vai ter Erro Assim que elas começarem A botar Vou ver se eu consigo Entrar aqui Tirar A gigante Vou soltar mesmo Eu nem vou Atar eu trabalho Pessoal Porque depois da manhã Já vai estar Pronta solta E O que vai ficar solto Só é O frango O gigante negro Nem o frango O balão Vai ficar solto Nem Cuidado Ela está correndo Porque lá é o lugar Beleza? Beleza? Pessoal Vou terminar o vídeo Por aqui Só isso Está escurecendo já Mas eu tinha que Passar o vídeo Para vocês Já tem alguns dias Que eu quero passar isso É bem simples A dica Bem simples mesmo E eu vou deixar isso aqui Dois dias Amanhã De manhã Coloco A raça de costura Já levanto a lona E vou Depois de amanhã Não Amanhã À tarde Faz em dia Depois de amanhã À tarde Faz em dois dias E eu vou voltar A filmar aqui E mostrar a galinha Já Sem o choco Beleza? E às vezes Com dois dias Ela ainda fala choco Mas ela não volta O crudinho mais não De jeito nenhum Ela volta mais Forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Se você gostou desse vídeo Já compartilha Deixa seu like E diz aí Se você gostou Ou não Beleza? Se você fazia isso Se não fazia isso Você faz E depois vem aqui Me dizer Se funcionou Ou não Beleza? Forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser